Eu acredito que a mídia realmente transmita diversas formas de conscientização a respeito de acidentes de trânsito, mas as pessoas não estão conscientizadas porque é uma questão, acho que talvez, da cultura, porque a gente tem uma população bem diversificada, e eu acho que é um pouco de falta da pessoa mesmo, de ter vontade de fazer a diferença e não da mídia apenas transmitir. Cada um faz aquilo que acredita que é importante para a sua vida e para a vida dos outros. Às vezes eles são um pouco realistas, não realistas, mas chocantes, assim, mostram acidentes muito sérios, muito graves, enfocando só em casos de feriados e quando tem acidentes em trânsito, envolvendo bebida alcoólica. Talvez existam acidentes menos graves que deveriam ser mais vistos, vovozinho atravessando a rua e o ciclista passa e derruba, o ciclista que é derrubado pelo carro que passa em alta velocidade, que corta o sinal vermelho. Acho que além dessa parte que já é mostrada dos acidentes muito graves, tem outros menos graves, mas que devem ter atenção para tentar reduzir também, que não é um número de mortes tão alto, mas que acontece. E às vezes a pessoa que está lá atravessando a rua é um senhor aposentado, que não tem dinheiro para pagar o tratamento, que vai para o SUS, que não vai ter atendimento que deveria e é só mais um acidente, não foi nada grave, ninguém morreu. Eu acredito que a mídia esteja abordando só o que ela queira, que realmente ela veja, que a gente veja, mas em si acredito que é uma coisa muito pouca, que ela está botando para fora. A questão de prevenção, sim, com certeza ela está fazendo bem isso, justamente, acredito que seja por causa da Copa em 2014. Mas ela está levando mais para o centro-oeste e para cima do Brasil. A questão de prevenção, sim, com certeza ela está levando mais para o Brasil. A questão de prevenção, sim. O blog The Wall noticiou que a revista World Media vai ter quatro novas publicações impressas, onde vai ser abordado um manual prático das principais redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Google. A ideia do manual é abordar as diretrizes práticas que compreendem o impacto de cada uma das redes sociais nas diferentes mídias e como aplicá-las estrategicamente nos negócios. As revistas vão ter publicação mensal e devem custar em torno de 7 dólares e 95 centavos. As edições digitais das revistas estão disponíveis gratuitamente no site da DSG World Media, em versões para iPad, Kindle, BlackBerry e tablets. O Google e a Microsoft estão estudando ofertas para comprar a empresa Yahoo. Segundo o The Wall Street Journal, as companhias buscam parceiros para realizar uma proposta de aquisição. O Yahoo se mostrou aberto para ofertas de compra. Ainda não foi formalizada nenhuma proposta ou negociação. É possível que uma compra não chegue a se formalizar, mas sim ocorram vendas de ações da empresa. Desta maneira, o retorno financeiro do investimento deve ser mais rápido, segundo publicou o The Wall Street Journal. Um diretor executivo do grupo chinês Alibaba também demonstrou interesse em adquirir a empresa, mas as negociações com a Yahoo não foram divulgadas. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Datafolha, do Grupo da Folha de São Paulo, aponta que a maioria dos brasileiros prefere ler notícias em jornais. A preferência dos entrevistados pela versão impressa é de 73% em comparação com os outros veículos de comunicação. A pesquisa indica que mais de 21 milhões de brasileiros leem jornais todos os dias. Foram ouvidas pessoas em quase 180 cidades de todas as regiões do país, no período entre março e abril deste ano. Estamos de volta com o Mídia em Foco, hoje aqui direto da Universidade Fevale, falando sobre a relação entre a mídia e o trânsito, esse assunto que é tão importante para nós no nosso dia a dia. Estão conosco aqui a Janaína Cardoso, pedagoga e professora da Fevale, que coordena curso de extensão da área de segurança do trânsito, a Tânia Bamp, jornalista e coordenadora da assessoria de comunicação DETRAN, do Rio Grande do Sul, e o Rodrigo Jacometti, radialista e diretor da Rádio ABC 900. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a questão da educação, sobre a questão dos meios de comunicação e os jornalistas que trabalham especificamente com o trânsito, essa relação inicial. E agora eu queria começar falando, professora Janaína Cardoso, sobre como é que está a educação no trânsito e como essa educação se utiliza hoje dos meios de comunicação para fazer campanhas, isso serve, ajuda, tem valor? Com certeza. Tudo que pode vir a contribuir, a mostrar dados, as pesquisas que o DETRAN seguidamente aponta, esses programas no qual o Rodrigo também participa, tudo isso vem acrescentar nessa informação. E a gente procura, assim, dentro da formação dos nossos alunos que buscam aqui os cursos para serem instrutores, futuros instrutores, e a gente usa, na verdade, a gente trabalha com eles educadores de trânsito. Eles têm a formação de instrutores, porque é denominada, sim, essa certificação, essa formação, mas durante o curso a gente vai trabalhando a questão de ser educador. Qual é a diferença, né? Ele acaba sendo um multiplicador de comportamento, de consciência. Exatamente, porque eles vão estar aí para educar, né? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa conhecer qual é a educação que eles possuem, quais são os seus hábitos, quais são as suas experiências, como é que é a educação deles, e aí ao longo, então, dos 180 dias do curso de formação é que a gente vai enfatizando essa educação, né? Tânia, os principais problemas que o DETRAN tem hoje na relação com a mídia, que tu poderias citar? Problemas com a mídia, eu acho que seria basicamente essa questão do desconhecimento das normas de trânsito, mas não o desconhecimento de que tu não pode fazer uma ultrapassagem onde tem a faixa contínua amarela, não, não. Talvez seja o desconhecimento dos processos mais administrativos, né? E que isso, às vezes, não seja seu problema, porque a gente tem, o DETRAN tem técnicos habilitados para explicar. Eu sempre não vejo, assim, grandes problemas, mas é quando não há, assim, o conhecimento do assunto. Quer dizer, quando o jornalista não domina o tema, quando, às vezes, ele faz alguma inferência sua a respeito do assunto sem buscar informação exata. Exatamente, exatamente. Acho que esse seria um dos problemas, assim. Sabe que isso é bem interessante, assim, porque, na verdade, o curso, né, de instrutor, ele habilita para instrutor teórico e prático. E aí, no primeiro dia, que normalmente sou eu que inicio o módulo e faço a abertura, eu começo perguntando, quem vem aqui para buscar para ser teórico, para ser instrutor teórico, quem quer ser instrutor prático? E a maioria quer ser prático. E aí a gente começa, então, mas por que tu quer ser prático? Aquele que vai ao lado do futuro convitor, vendo o que ele está fazendo. E é bem interessante, assim, no primeiro momento, a visão que eles têm. Então, eu peço para que eles anotem, e lá no final, eles têm que retomar isso, né? Por quê? Porque eles querem ser o prático. E aí eu pergunto, mas por que vocês querem ser prático? Ah, porque o teórico tem que saber muito mais, principalmente da legislação. Não, mas espera aí, né? Vamos conversar sobre isso. Como que o teórico, ele está em sala de aula, lógico, ele vai ter que dominar o assunto, mas e o prático que está ali ao lado, exatamente como tu falaste? Ele tem que ter o mesmo conhecimento, na verdade. Ou, né, tanto quanto, porque ele vai estar ali auxiliando, ele vai estar no trânsito, ele tem que ter o conhecimento da legislação, né? Mesmo que ele não fale sobre, ele precisa conhecer o significado de cada placa, de cada situação. Isso também se expande para o jornalista, o jornalista deveria conhecer tudo isso, né? Você não fica muito na base do achismo, do palpite. Tem uma questão que eu sempre aponto, né? Que é bem frequente a manchete. Trânsito mata dez no final de semana. Aí, quando eu vejo essas manchetes, eu me pergunto, mas quem é essa entidade chamada trânsito? Exatamente. Quem é? Eu queria, me apresentem o trânsito assassino. Que prendam o trânsito, então. Que prendam o trânsito. E, na verdade, às vezes, a própria mídia se esquece, ou não observa, não se dá conta, que o trânsito somos nós. Mas dentro dessa questão da mídia, de manchetes que tu colocaste, será que nós não corremos risco de cada vez termos menos manchetes nessa linha? Porque antigamente, quando morriam vinte, trinta, era manchete. Era manchete, o acidente de ônibus, morreram muitas pessoas, ou morreram vinte num feriadão. Tá cada vez diminuindo a notícia dessas mortes. Porque tá ficando um tanto quanto corriqueiro. E pra não se tornar repetitivo, toda segunda-feira vamos falar em vinte mortes. Toda segunda-feira vamos falar em vinte e cinco mortes. É um risco que a gente corre, porque as mortes são tantas, e aí nós talvez pudéssemos falar de por que elas acontecem, é da impunidade, é de que o outro sempre é o errado, quando a gente erra tem que ter bom senso com a gente, quando o outro erra não, tem que ser multado, tem que ser punido e tal, porque...